Olá, acompanhe agora os destaques da Universo TV nesta quinta-feira. Começo te convidando a ver às sete da noite o São Paulo Arqueologia, que hoje te leva para as ruínas de mineração do século XVI em Guarulhos, na Grande São Paulo. Acompanhe. Esse projeto é um projeto de pesquisa e inventário do patrimônio arqueológico em Guarulhos. A gente sabe que a partir de 1590 há uma sucessão de ruínas e áreas sendo exploradas para o ouro, para a mineração de ouro aqui em Guarulhos. A especialidade de Cláudia é a Arqueologia Histórica. A Arqueologia Histórica é uma arqueologia em que você junta uma metodologia propriamente da arqueologia, onde você estuda a cultura material e a partir dela tenta entender a sociedade, o comportamento humano, mas você agrega também estudos de documentos escritos. Fomos com Cláudia até os sítios estudados na zona rural de Guarulhos. Ela explica. Hoje a gente está indo no Tanque Grande, que é um dos lugares que pode ser um dos primeiros lugares de mineração do Brasil. Então a gente vai conhecer este lugar, que faz parte do nosso projeto, mas quem conhece bem o caminho é o Elke Soares, que é um morador local e que é uma das pessoas que tem descoberto vários locais bem interessantes, históricos, aqui de Guarulhos. Então ele vai nos levar lá. Vamos lá? Cláudia, a gente está indo... a gente está onde e a gente está indo para onde? A gente está aqui na parte central de Guarulhos e a gente está indo para um sítio chamado Tanque Grande. É um dos sítios onde ele fica no alto de uma montanha e onde a gente tem a confluência de dois rios que formam um tanque, que foi construído mais ou menos em 1600. A gente começou a fazer um levantamento, que eu chamei de pesquisa de inventário patrimônio arqueológico de Guarulhos. Então a gente chama de PIPAG o projeto. É um projeto de arqueologia histórica, portanto a gente não está fazendo escavações, a gente está trabalhando com as próprias edificações que ainda existem. De Guarulhos, nós voltamos para São Paulo, agora para o Museu em Movimento, uma produção da Universo TV que hoje vai discutir a história da arte brasileira. Olha só. Projetado pelo engenheiro Francisco Ramos de Azevedo e construído em 1905 para ser a sede do Liceu de Artes e Ofícios, o prédio da Pinacoteca já passou por diferentes intervenções. Durante décadas, o museu dividiu o espaço com várias instituições, como uma escola particular nos anos de 1950. Foram ocupações que deixaram marcas. Havia sido feito um grande mezanino, criando dois pavimentos, aproveitando o pé direito duplo, vários banheiros, enfim, uma série de intervenções que agrediam muito o edifício. E o edifício desarticulado entre os pavimentos, porque a escola funcionava no pavimento superior, tinha acesso independente, que estão as escadas bloqueadas, enfim, o edifício com muitas intervenções meio desastrosas. Eduardo Colonelli é arquiteto. Participou de restaurações e reformas em várias instituições culturais. Ao lado de Paulo Mendes da Rocha, realizou a reforma mais importante no prédio da Pinacoteca, concluída em 1998. Um dos principais objetivos do projeto, que recebeu um prêmio de arquitetura importante, era favorecer a recepção e a circulação dos visitantes. A questão de acesso e circulação, eu acho que essa é a essência da arquitetura de museus. É por aí que a coisa realmente vai se resolver. O edifício não apresentava problemas estruturais. Tinha essa questão da infiltração e isso foi o que se atacou primeiro e depois a questão do acesso da circulação de pessoas com um novo problema. O acesso se transferiu da Avenida Tiradentes, que se dava pelo eixo transversal do edifício, para o lado da Estação da Luz. Da história da arte brasileira, agora para a história da literatura no Brasil. Às 15h para as 8h, você vai acompanhar a professora Valnice Nogueira participando de mais um colóquio. Desta vez o tema é Euclides, Vivo ou Morto? Acompanhe. Como o tema proposto foi Euclides da Cunha, Vivo ou Morto, eu vou falar um pouco, não só sobre a obra, mas também sobre as múltiplas facetas da personalidade de Euclides e da atuação que ele teve na sua, afinal, curta vida. Começo pelo percurso, pela formação, e eu gostaria que vocês tivessem em mente que ele foi contemporâneo de Machado de Assis. A gente não pensa nisso, né? Machado de Assis parece muito mais antigo do que Euclides. E realmente, o que acontece é que o Machado de Assis, eles morreram praticamente no mesmo ano, Machado de Assis em 908 e ele em 909. Ou seja, Machado de Assis morreu velho e Euclides morreu moço. Tem essa diferença. E eles eram companheiros, ou como é que chama, confrades na Academia Brasileira de Letras e tem correspondência trocada entre eles e tal. Eles se davam, né? Eles conviviam um com o outro. No entanto, o que eles escreviam era tão diferente, tão extremadamente diferente, que praticamente não tem nada em comum entre o que um escrevia e o que o outro escrevia. Eu estou tentando situar um pouco o Euclides. Quer dizer, Machado de Assis estava vivo, escrevendo suas melhores coisas, que são as coisas da maturidade. O naturalismo já tinha dado seus melhores frutos, inclusive o sertão é um desses melhores frutos do naturalismo. E o modernismo ainda estava no horizonte. O Lima Barreto era o outro grande escritor, do período, são considerados os grandes escritores, o Euclides e o Lima Barreto, que é um realista tardio, meio da escola do Machado de Assis, enquanto que o modernismo está lá no horizonte, vai chegar em 1922, fazendo enorme barulho, mas ainda não tem nenhum sinal disso quando o Euclides está trabalhando, está escrevendo, está publicando. E, para fechar, eu te convido a refletir sobre a dialética da composição musical em Theodor Adorno. Esse é o tema da pesquisa de doutorado de Igor Bajo, que veio e participou do programa Fala, Doutor. Olha só. Na verdade, essa pesquisa foi uma continuação da minha pesquisa de mestrado, onde eu trabalhei o Adorno, o filósofo alemão, bastante conhecido até, como compositor no mestrado em música. Então, eu trabalhei essas composições do Adorno, tentando um pouco aproximá-las do pensamento filosófico musical do autor. E eu privilegiei no mestrado as canções escritas pelo Adorno, que são peças curtas, mais simples. E, após terminar o mestrado, ficou o desejo de abordar o outro lado da moeda, da carreira composicional curta, mas importante do Adorno, que eram as peças de mais fôlego, as peças com formas maiores, mais trabalhadas. Só que aí também tinha o desejo de fazer um trabalho na filosofia, onde eu não poderia tratar da música em muito detalhe, teria que realmente entrar mais no pensamento filosófico do Adorno. Bom, ocorreu que eu consegui fazer um casamento entre a parte musical, a produção que ele fez de algumas peças de maior folha, uma peça para a quarteira de cordas, bastante importante, né? Quando ele era aluno do Alban Berg, ainda em Viena. E aí, sim, um aprofundamento do pensamento musical dele. Então, o meu trabalho é um pouco a tentativa de religar, né? Algo que, na origem, estava ligado, que era o interesse do Adorno pela composição, pela música, e o pensamento dele como filósofo, que é bastante conhecido e muito importante já. Pois é, talvez nem todo mundo saiba desse lado, ainda mais na juventude, do Adorno como músico e compositor. E você disse que um bom músico, talvez até as peças dele estão sendo devidamente valorizadas, é isso? É, é verdade. A ideia inicial dele era ser compositor, né? Quando ele era jovem, na juventude, antes de realmente decidir por uma carreira filosófica, o desejo dele era ser compositor, né? Esses foram os destaques da Universo TV nesta quinta-feira. Para você, uma boa quinta. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.